Fala galerinha do canal da Cigar019, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Claro, desejo a todos vocês um feliz ano novo, que 2021 seja um ano repleto de realizações, muita luz, à espera dessa vacina, que não vejo a hora de chegar para a gente poder aglomerar com tranquilidade novamente. Antes de continuarmos, que nós vamos falar de mais um lançamento, 2021 já começa com um lançamento bem legal, antes de continuarmos, é claro, diretor, roda aquela vinhetinha de ano novo para nós. Calma, 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 diretor, recadinho bem rápido, para você que está aí em casa ou no seu trabalho assistindo o vídeo e não tem onde levar seus charutos para qualquer lugar que você vá, seus problemas acabaram. Temos aqui, ó, esta case maravilhosa, desenvolvida pela La Casa 1973, uma tabacaria lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A case é inteirinha de couro, o acabamento dela é primoroso, dentro você vai colocar seu maçarico, seu cortador, charutos, dependendo da bitola, até 4 charutos, tem lugar para colocar dinheiro, então você precisa só dela para você levar seus charutos, seus documentos para qualquer lugar que você vá. Na descrição desse vídeo, está o endereço do Instagram para você entrar em contato direto com eles e saber mais informações. E para você que quer a sua personalizada com o logo da Cigar 019, também tem essa possibilidade. Então entra já em contato pelo Instagram deles, que o Luiz responde para vocês rapidinho com mais informações. Beleza? Agora sim, diretor, continue o vídeo. Bom, vinheta rolada, estamos aqui de volta para falar sobre este belíssimo charuto que agora está em mercado brasileiro, ele que lá fora já é bem conhecido, super famoso e super reconhecido, que é o Guardian of the Farm. Vou falar um pouquinho sobre eles aqui, mas antes de continuarmos, é claro, aquela coisa toda, mudando, mas as informações são as mesmas. Se inscreva aqui em nosso canal, deixa seu like, compartilha com os amigos e vá ser feliz. Sergião, 2021 nós vamos esperar você aqui de novo para gravar um vídeo novo, hein? Esperar você aqui porque você é um cara que é membro honorário deste canalzinho de meu Deus, certo? Bom, então vamos falar sobre esse charuto aqui, que é o Guardian of the Farm, chegou recentemente ao Brasil, agora para você experimentar. experimentar, ó, eu já tinha experimentado dessa mesma marca aqui, gostei demais, entrou para a minha lista de um dos preferidos, eu tenho certeza que você em casa vai gostar bastante também. Ele é feito pela H-Norsa em parceria com o Warped Cigars lá na Nicarágua. H-Norsa, para quem não conhece, é uma das maiores produtoras de tabaco da Nicarágua e eles dão uma atenção muito especial, tanto para a plantação quanto para o envelhecimento. E para você que quer saber mais sobre a H-Norsa, está aparecendo aqui, ó, o card, uma live que teve no canal da Caruso, que o César Adames entrevista o Eduardo Fernandes da H-Norsa, ele conta curiosidades da marca, e esse charuto aqui também tem uma curiosidade bem legal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, se você quer saber mais a história completa da H-Norsa, clica no card, lá no canal da Caruso, uma live bem legal, super interessante, a história do Eduardo Fernandes é bem legal, corre lá para assistir que vale super a pena também, e você se inscreva lá também no canal da Caruso, que tem muita novidade esse ano chegando, fiquei sabendo aqui, me contaram aqui nos bastidores, vai ter novidades bem legais, então corre lá você está tentando acender o seu charuto com o maçarico e esse gás duvidoso? Mesmo esvaziando e recarregando novamente, ele não funciona? calma jovem vocês viram só que bacana? aqui ó, esse gás é o Newport, chegou recentemente ao mercado brasileiro, tem usado e tem funcionado bem. Como é que se faz para trocar o gás que está aqui e colocar o novo? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Pega uma faquinha ou um clips ou uma chavezinha de fenda bem fininha e vem aqui no fundo do seu maçarico e esvazia. É só apertar. Antes, fecha o maçarico aqui embaixo nessa chavinha e esvazia. Vou colocar aqui, fechar ele certinho e aí eu venho com a faquinha aqui no caso, uma faquinha de cozinha normal e aqui vou esvaziar esse maçarico. Esvazia tudo, não pode sobrar nada dentro dele. Aí quando está acabando você dá uma agitada para o gás esquentar novamente e vem aqui e repete o processo até esvaziar tudo mesmo. Enquanto estiver saindo o gás, é porque algum resíduo tem lá dentro e não é legal deixar nada. Então vou esvaziar tudo. Aí depois que você esvaziar tudo, não está saindo mais nada. O maçarico está vazio. Na tampa aqui do Newport tem alguns adaptadores e você vai usar ele se caso necessitar. Neste caso deste maçarico eu não preciso usar nenhum. Então eu coloco o maçarico de ponta cabeça, agito um pouco a lata, encaixo aqui e encho novamente. Sempre maçarico de ponta cabeça e o gás também. Então eu venho aqui e detalhe, tem que estar fechada a válvula dele aqui também. Então você fecha ela toda e vem recarregando. Ele vai ficar um pouco gelado, um pouco frio aqui na entrada onde você coloca o gás. Você espera um tempinho, uns dois, três minutinhos para que essa vedação estabilize e depois disso, é claro, você vem aqui, abre um pouquinho aqui o controle de chama, abre só um pouquinho e testa. Perfeito. O maçarico funcionando, é só acender o seu charuto e aproveitar este momento que é sempre muito bom. Sensacional. Newport, esse gás aqui vale a pena você experimentar e colocar no seu maçarico. Certo? Até mais. Mas falando exclusivamente sobre Guardian of the Farm, para você que está em casa, vou tentar colocar aqui na nossa câmera 19 para o pessoal ver. Este logo aqui, você que está se perguntando, nossa, mas o que esse cachorrinho está fazendo na caixa? Exatamente, meu querido. Essa marca aqui de charuto é uma homenagem para os cachorros, cães de guarda que auxiliam ali a proteger a plantação e tudo mais. Então eles fizeram essa homenagem, Guardian of the Farm, em tradução literal para você que não sabe o que significa, é Guardião da Fazenda. Então é uma homenagem aos cachorros que ajudam a cuidar ali da plantação, curiosidade bem bacana. E além de tudo isso, deles batizarem o charuto com o nome de Guardian of the Farm, cada bitola tem o nome de um desses cachorros que estão ali protegendo, são os guardiões das plantações ali da ganóisa. Então vou mostrar para vocês, esse daqui é o Rambo, o nome da bitola Rambo, que é o nome de um dos cachorros, eu vou pegar aqui, vou pegar um aqui para vocês. Então esse aqui é o Rambo, que é a bitola menorzinha, tem 4,5 por 48 de ringue. Então a anilha aqui também, eu vou mostrar aqui na nossa câmera, a anilha também leva o cachorrinho, que é bem interessante, é uma homenagem justa para os guardiões das plantações ali na Nicarágua da ganóisa. Então temos o Rambo, que é o nome de um dos cachorros. Agora tem o JJ, que é o nome de outro cachorro. Abri aqui para pegar para vocês, olha, essa caixa aqui está inteirinha, o sucesso é tanto que essa aqui já está quase acabando. Então corre, até o final do vídeo eu vou falar mais sobre onde você encontra e tudo mais. Esse aqui é o JJ, nosso querido JJ, vou colocar na nossa outra câmera aqui também, vou pegar aqui, mostrar para vocês. É um robusto, também com o cachorrinho aqui na nossa anilha, belíssima anilha e apresentação. Inclusive, acho bem bacana as apresentações dos charutos non-cubanos, off-cuba, aí fica a seu critério. E vamos aqui para o maiorzão, que é o Campeon, que também é um cachorrinho lá da Fazenda. Cachorrinho não, porque pelo tamanho desse aqui deve ser grande o cachorro. Então está aqui, o Campeon, ele é um figurado, 6 por 52 de ringue, esse aqui também faz parte dessa linha que está chegando agora para o Brasil. E para você que não sabe, o Guardian of the Farm em 2017 fez parte do top 10 da Cigarra Aficionado, ficando em oitavo lugar. Isso demonstra a qualidade que esse charuto tem. E sobre os tabacos que estão presentes nesses charutos, eles são totalmente, 100% com tabacos da Nicarágua, criouio e corojo plantados pela própria H-Norsa. Gente, é um charuto média intensidade, super tranquilo de você fumar, de você experimentar. Então corre, experimenta, que é super bacana. Eu tenho certeza que você aí vai gostar muito, porque eles têm um capricho e um controle de qualidade sobre cada um deles, muito rigoroso. Então eu tenho certeza que você vai gostar e vai curtir demais também. Já está nas maiores e melhores tabacarias do Brasil, que está chegando agora, super novidade. E eu fiquei sabendo que mais para frente teremos mais novidades sobre H-Norsa, então fica ligado. Vou pedir mais uma vez aqui para que você se inscreva aqui em nosso canal, porque até março vamos ter bastante lançamento. 2021 já começou daquele jeito, cheio de novidades. Tenho certeza que você em casa não quer perder nenhuma dessas novidades que você vai assistir aqui no canal da Cigar019. Preciso agradecer também a Caruso Lounge, que está nos recebendo aqui para falarmos sobre esta novidade para vocês aí em casa. Você nunca veio aqui na Caruso? Não conhece a Caruso? Está aparecendo na tela o endereço aqui da casa e do Instagram. Vem para cá conhecer, segue eles lá no Instagram e também se inscreve no canal deles aqui, está aparecendo na tela, para você saber de todas as novidades que esse ano promete ser um ano recheadíssimo de eventos, degustações, enfim. E segue lá e se inscreva no canal deles também, porque assim você fica sabendo de todas essas novidades, certo? Então nós vamos ficando por aqui com mais este belíssimo lançamento 2021. Assim como foi 2020 em termos de lançamento, promete ser um ano ainda melhor. Então se inscreve aqui, que assim você fica sabendo de todas estas novidades, beleza? Então sejam bem-vindos a mais um ano de 2021. Em breve estaremos de volta com mais vídeos para vocês, certo? Um beijo deste gordo que vos fala, até breve, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho